Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurus, nada que é o Speed. Tirei esse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 7. Aqui no canal, em mais uma sexta-feira de Forza, os pitão pilotando no volante, um Logitech G29. E hoje eu vou pilotar mais um carro do último pacote de carros que teve aqui no jogo, né, de novembro. O pacote da TV QLED da Samsung. E hoje é um carro conversível, galera. É um Spyder e eu programei pra corrida ser na chuva. Esse pitão muito inteligente colocou pra correr na chuva com um carro conversível. Ou seja, a minha careca vai ficar encharcada, malandro, mas não importa. Esse pitão aqui na Alemanha, no circuito de Hockenheim Rink. Ali, como vocês podem ver, é o circuito completo pilotando o Fiat 124 Spyder Abarth. Então, fica ligado. Vamos entrar aqui no Forza Vista, galera. Fiat 124 Spyder. E preparado pela Abarth, né, cara? Acho muito fera esse símbolo da Abarth. É o escorpiãozinho. Olha só, cara. O Fiat 124 Spyder, ele é um carro clássico da Fiat. Tinha ele vermelho, antiguinho, muito fera. Então, eles fizeram essa nova versão dele, uma releitura do 124 Spyder, né? Relançaram com o mesmo nome. Mas sempre, ele sempre teve esse toque de esportividade. Muito, muito, muito fera isso. Vamos dar uma olhada no motor aqui por cima. Eu vou deixar pra vocês, eu acho que tem uma matéria da Karen Driver sobre o 124 Spyder. Eu acho que tem também aqui nosso, aqui da AutoSport. Vou deixar aí os links na descrição. Muito show, cara. Os detalhes do carro, é brincadeira, né, meu? Vamos voltar aqui. Vamos ver se ele abre ali. Ah, ele abre porta-malas. Um super porta-malas. Cara, olha como ele é bonitinho, ó. Saídas de escape. Vamos entrar ali. Banco de couro, interior preto com vermelho, né? Tudo pra dar esportividade. O símbolo da Bart aí, o escorpião, ó. O câmbio dele, vou fazer esse câmbio assim também, galera. Manual, né? H. Tem uma central multimídia, saídas do ar-condicionado. O contagiro, os relógios, todos analógicos. Cara, tá muito bonitinho. Eu adoro pilotar a Bart, galera. O Tincocento, né? O Tincocento, a Bart, normalmente eu gosto de dar uma volta. Inclusive, andei namorando um aqui na minha cidade. Tem uma loja de carros que tá vendendo um aqui. Esses dias eu tava fazendo uma live stream e mostrei pra galera. Uma galera compra, Speed Compra! Como se fosse de graça o carro, né? Tem um Tincocento preto com vermelho. Um Old Death. 160 e poucos cavalos, 1.4 turbo, muito fera. Tá. Então, já falei tudo aqui. Quer dizer, demos uma olhada no carro no Forza Vista. Vamos dar uma olhada nas configurações de corrida. Não, não é configuração de corridas, Pitão. É nas assistências. Vou usar o ABS ligado. O carro tem ABS, galera. Controle de tração ligado. Podemos desligar. Vamos desligar. Sem controle de tração. Controle de estabilidade desligado. Câmbio manual com embreagem. E dificuldade do Drive Atar. Vou correr no profissional hoje. Me enrolei pra falar profissional. Vou correr no profissional, não vou correr no invencível, tá? Hoje eu tô com medinho, porque eu acho que nossos adversários vão ser muito mais fortes que a gente. Vambora. E lembra do que se tu gosta dos Pitão. Tu já sabe, né, velho? Preciso dizer mesmo. Gosta dos Pitão? Clica no dedão, meu. Clica no dedão. Tem um mal de bolado aí atrás, ó. Deixa teu like no vídeo aí. Os malucos frearam ali, cara. Acho que aqueles ali pararam pra deixar o like no vídeo. Deixa teu like no vídeo aí. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Viu, Escortão? Vou tentar fazer uns punta-atacos aqui pro Giga não cair muito. Segura. Segura. Escorte Cosworth. Esse é fera, meu. Nossa. Tem um irmão meu que... Eu acho que toda noite ele sonhava com... Um Escorte Cosworth, galera. Ele tinha um Escorte, mas era os XR3 na época, né? Era da minha mãe, na verdade. Ele andava de Escorte. Mas os Cosworth sempre foram um sonho, né? Opa. E esse carrinho aí, esse bonitinho ali. É um Solstice, né? E a chuva, hein? Cadê a... Ué? Prometeram que ia ter chuva. E até agora, nada. Boa. Tá aí. Começou a chover. Agora sim, quero ver tu segurar, Speed. Oh, 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 oh. Rapaz. Mal começou a chover. Esse pitão já tá apavorado, já. Foi botar pneu slick, Speed. Ai, ai, ai. Tem que botar o pneu bolacha, filho. Pneu biscoito. Oh, oh, oh. Difícil de segurar já, velho. Isso que mal começou a chover, né? Vamos que vamos. Fechando a primeira volta em terceiro. Eu tive que dar uma tunada no carro, tá, galera? Pra ele ficar competitivo. Parece que eu não falo isso pra vocês. Oi. Meu carro tava quase 100 pontos abaixo dos adversários. Os adversários tão com um carro classe C330 e poucos. E esse Abarth aqui, ele vem original no pacote de carros. Classe D330 e poucos. Eu tava 100 pontos abaixo. Aí eu também, agora ele tá na classe C424. Sério, 424. Tem 24 carros no grid total. E esse aqui é o Fiat 124 do Spyder. Sim. Aí depois tem gente que acha que esse número não me persegue, né? Primeirinha no mergulho. Opa, coleção. Ué, 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 ué. Nós tava junto, véi. Vem, Escortão. Qual é que é? Tem um farol aí, meu. Caramba, meu. Parece que não tem gente pilotando o carro. Eu acho que eu não vi ninguém pilotando aquele carro, hein. Seria o Escort e o Cosworth do Gasparzinho. Nossa, deixei o Giro, caiu um absurdo, hein. O cara, muda totalmente a pilotagem no show. Ó. Vou tentar buscar o primeiro, galera. Eu já tô feliz com o segundo, vou dizer. Vou ser bem sincero pra vocês, meu. Mas se der, a gente busca, né? Essa parte aqui é bem... Oi, 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 oi. Bem estreitinha. Cara, com a pista seca, dá pra fazer em terceira isso ali. Com a pista molhada já. Não complica. Vamos usar bem... Aê, consegui usar bem a saída da curva. Vamos lá, galera. Última volta, hein. É, né? Caramba! Área de escape. Nossa, dava pra fazer super bem ali. Dava pra sair coladinho no cara, hein. Se eu tivesse acertado, né. Uma coisa que eu gostaria... Cara, a Microsoft e a Terninten podiam acertar isso aí numa atualização ainda. Muito fácil. Eu gostaria de enxergar melhor a luz de freio dos adversários, galera. Entendeu? Pra ver aonde que eles começaram a frear. Pode ver que no Forza a gente enxerga pouca luz dos caras, velho. Nos outros jogos de corrida, quando o cara gruda o pé no freio, a gente vê a luz muito mais forte. No Forza a gente tem que estar bem perto do cara pra... Ó, lá. Ó, perto assim deu pra ver, ó. Entenderam? Porque nós estávamos pertinho. Quase que eu me enrolo nas marchas. Quando a gente está pertinho, dependendo da iluminação, a gente consegue ver. Agora, se tem muito sol e a gente está um pouquinho mais longe, a gente não consegue ver. Então, eu queria que os caras aumentassem um pouquinho o brilho da luz de freio. Nada, sabe? Um detalhezinho, assim. Ó, vamos ver se a gente vai conseguir ver agora. Ó. Mal e mal. O fogo da chuva deu uma atrapalhada, né. Ó, pertinho assim a gente consegue ver, ó. Ó, o cara está... Está dando umas freadas. Então, a gente consegue... Ter a referência do que o cara está fazendo na nossa frente, entendeu? Aumentar um pouquinho o brilho, velho. Pra que a gente consiga ter esse referencial melhor aí. Não é uma reclamação, é uma melhoria que eu acho que isso podia acontecer. Se eu passar, vai ser na última curva. Se eu passar, vai ser na loucura, né. Vamos junto, amigo. Vamos. 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 Perdi por uma rota. Ah, cara. Eu podia ter sido muito mais sujo, muito mais Dick Vigarista. Mas se não, estou tentando limpar o meu DNA da Dick Vigaristagem, galera. Chegamos ali colado com a BMW, né. Aquela é uma 850. Acho muito fera essa BMW. Tínhamos uns adversários bacanas aí na pista, com um nível interessante, como eu disse pra vocês. Os caras eram classe C, 430 e poucos. E o nosso Fiat Spider 124, na classe C, 424, né. Acho que o vídeo que o número 24 mais me perseguiu. E não consegui ganhar, mas a chegada foi bonita. Foi literalmente roda a roda. Uma roda encostada na outra. E a BMW ganhou da gente ali dos milésimos. É espetacular, galera. O importante é a pilotagem. O Fiat Spider 124. Nessa pista de Rock & High, que eu curto bastante. E com esse clima dinâmico, né. Começando com a pista seca. E depois a chuva mais fraca. E a chuva bem forte. Troca totalmente o lugar que você tem que começar a frear. Começar a reacelerar. O controle do carro. E... Muito show. Muito show. Forza. Forza Motorsport 7 tá espetacular. Só acho que a luz de freio tem que brilhar um pouquinho mais. Aí o jogo fica perfect. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo de Forza Motorsport 7. Mais uma cesta de Forza Motorsport 7 aqui. E este Fiat Spider 124. Abarte. O espetão em Rock & High. Deixa teu like no vídeo. Se é que tu não deixou até agora. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho. Pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha geral esse vídeo. E o canal SpeedCorp nas redes sociais que tu tem a perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição. Desculpa. Obrigado. Vamos lá.